Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu, estamos aqui no Santuário da Vida preparando o segundo dia do nosso ciclo novenário, quando nós rezamos pela família. A família precisa de oração, nós precisamos despertar em cada um de nós este grande dom de Deus, que é um dom de santidade, sermos intercessores uns pelos outros. Vamos entregar nossas famílias a São José, vamos consagrá-las ao grande guardião da Sagrada Família? Vem conosco nessa aventura, liga aqui com as suas intenções, 0 operadora 11 4200 8080. Vamos lá, vamos dar início à nossa novena. São José, nosso pai do céu, vinde em nós, falsinho, Nas dificuldades em que nos achamos E ninguém possa jamais dizer Que nos invocamos em vão São José, rogai por nós Que recorremos a vós São José, rogai por nós Que recorremos a vós Vamos juntos pedir com fé Na presença do Espírito Santo Formando um mutirão de oração Composto por filhos e filhas de São José Vem todo o Brasil Por nossas necessidades e graças São nove dias de bênçãos e libertações Derramadas sobre nossa igreja Nossas famílias Trabalho Trabalho Idosos Jovens Jovens e crianças Enfermidades Vida espiritual Dificuldades Pessoais Dívidas E saudade Daqueles que se foram Hoje Segundo dia De nossa novena perpétua Pediremos Por nossas famílias No segundo dia Do nosso ciclo novenário Nós celebramos A família De modo muito especial O grande protetor Da Sagrada Família É aquele Que nos abençoa Neste tempo de graça Que a gente vive Temos que aproveitar A misericórdia de Deus Derramar algo Muito especial Sobre todos aqueles Que nós amamos Você é o meu convidado Mas antes Eu quero agradecer A família dos filhos E filhas de São José De modo especial Nossos patronos E patronas Graças a eles Estamos todos os dias Aqui no canal da família Vamos lá agradecer Patronos e patronas Da novena Dos filhos e filhas De São José Esse espaço De graça E de amor De gratidão Aqui no Santuário da Vida Que lembra até um pouco Pela rusticidade Olha aí A minha equipe Vai Tá parecendo a sombra Mas um pouco Que foi a carpintaria De São José E talvez O lugar em que ele A gente que conhece Israel Era rústico assim O lugar onde ele dormiu Lá na carpintaria Certamente Para sonhar Os sonhos de Deus No qual lhe foi revelado Que o que Maria trazia Não era uma traição Mas o próprio Deus Mas o próprio Deus encarnado Em Jesus Cristo Lá no ventre dela Como um feto Assim São José Confirma A honra Daqueles homens Que de fato Antes de julgar Conhecem Antes de julgar Rezam E nunca julgam Condenando Assim ele faz Com Maria Assim o anjo Revela Que a gente possa Crescer cada vez mais Nesse tipo de caráter Nesse tipo de justiça E é graças a você Que a gente pode estar aqui Vou sortear cinco nomes A gente sorteia Esses que estão em cima Porque eles Remexem sempre aqui Os cinco nomes Então um, dois, três E agradecer você Agradecer você Que é de Santo André Grande São Paulo Anto Antero Furlaneto Obrigado Anto Furlaneto Que Deus te abençoe Está aqui o seu nome Vamos rezar Nas suas intenções Pratânia Interior de São Paulo Quero agradecer A Maria Lúcia De Oliveira Modesto Obrigado Maria Lúcia Que Deus te abençoe E te guarde Vou para onde agora? Fortaleza Capital do meu índio Ceará Agradecer a Edith Mesquita Gomes Obrigado Edith Que Deus te abençoe Também agradecer Olha A cidade de Ibaté Interior de São Paulo A Geni Fátima Pastore Lopes Beli Que Deus te abençoe Hoje e sempre Está aqui o seu nome Acho que eu peguei um monte Hoje Mas eles vão deixar Me falar todos Acabei nem contando Rio de Janeiro Capital Quero agradecer A Yolanda da Silva E rezar também Nas intenções dela Vou pegar mais um aqui E a cidade de Itu Interior de São Paulo A Sueli Escolástica Stanislau Barbosa Obrigado Sueli E hoje a gente estourou Em Londrina No Paraná A Natália Ferreira Tavares Mas Deus sempre Um propósito Na vida Então a gente agradece Todos esses nossos Patronos e patronas E vai ficando por aqui Porque agora o trem bom Começa A oração Então como o trem bom É rezar A gente é grato Antes faz esse momento De gratidão E agora mergulha Em uma espiritualidade Profunda Que acontece através Dessa novena Quando Deus Quer se revelar Para nós Eu sei que ele tem Uma boa notícia Para te dar hoje Talvez aquela cura Que você espera Inclusive do coração Bora rezar Oração Inicial Vamos dar início A esse nosso momento De espiritualidade profunda E oração Dessa abençoada novena Momento de graça No canal da família Em o nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Peçamos a graça Do Santo Espírito Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruíste os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazei que apreciemos Retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Ó glorioso São José A quem foi dado O poder De tornar possível As coisas Humanamente impossíveis Vim de nosso auxílio Nas dificuldades Em que nos achamos Tomai Sob vossa proteção A causa importante Que vos confiamos Para que tenha Uma solução Favorável Ó São José Muito amado Em vós depositamos Toda a nossa confiança Que ninguém Possa jamais dizer Que vos invocamos Em vão Já que tudo Poder E junto a Jesus E Maria Mostrai-nos Que vossa bondade É igual Ao vosso poder São José A quem Deus Confiou o cuidado Da mais santa Família Que jamais houve Sede Nós os pedimos O Pai E protetor Da nossa E impetrai-nos A graça De vivermos E morrermos No amor De Jesus E Maria São José Rogai por nós Que recorremos A voz A palavra De Deus Por isso O homem Deixa o seu pai E sua mãe Para se unir A sua mulher E já não são mais Que uma só carne Gênesis Capítulo 2 Versículo 24 De fato Há muitos significados Para que essa palavra Se torne uma verdade Em nós Deixar pai e mãe Constituir-se Como comunidade Com o seu cônjuge Com a sua cônjuge É um desafio Para esses nossos dias Porque construir A unidade Precisa De abnegação Eu gosto sempre Do exemplo Da Eucaristia Esse exemplo Que chega Até próximo de nós Mas antes Da Eucaristia Para que a Eucaristia De fato Seja pão Nós precisamos De dois itens Fundamentais A abnegação De uma experiência Com o trigo O trigo É Uma planta Que cresce Desde o sol Como todas as plantas Toma do sol A força Que com os seus processos A clorofila Faz crescer Tirar os nutrientes Da terra E condensar Naquela semente E aquela semente Também faz uma experiência De abnegação Não é mais sol Não é apenas E mais trigo Mas é alguém Que empresta A sua existência Para ser exprimida Para ser ralada Para ser moída E aí de fato Formar A farinha Quando nós recebemos A farinha Antes de Confeccionarmos O pão Que é a Eucaristia Um pão ásimo Que basicamente É água E farinha Nós olhamos Aquela experiência De amor Do trigo Que deixou Que abnegou-se A si mesmo Para assumir O outro E quando recebemos A água Quando Aquela farinha Recebe a água E depois É colocada No forno Ela cria Uma unidade Cria um único corpo A água Embora Evaporada Sobra Um tanto Suficiente Para não Deixar Que aquela Liga Liberada Justamente Por ocasião Da sua presença Deixe de unir Aquela massa É Também Como casais Somos assim Mas não é possível Ser casal Construir algo Sem de fato Permitir Que os dois Longe Dos granos Duros Como é comum A gente perceber As farinhas De hoje Que são Mais enriquecidas Deixar-se Moer Deixar-se Abnegar Ou seja Negar-se Para que o outro De fato Seja Parte de si Você do outro Fazer a experiência De dois Sendo um É justamente isso Para ser Nos sinais De Cristo Como a Eucaristia Própria é Na fração Do pão É preciso Termos o sol Da justiça Buscarmos Crescermos Sermos livres Para de fato Nos abnegarmos Suficientemente Para nos tornarmos Como que pó E unindo O pó da minha existência Com o pó Da outra existência Com a água Do Espírito Santo E assim Selados Podermos ser Consagrados Como um sinal Um sacramento De Deus Você Que talvez Esteja vivendo Uma situação Difícil No seu matrimônio Não deixe jamais De procurar Um bom conselho É Um bom conselho Não vem do amigo Separado Os bons amigos Não vem dos amigos Solteiros Mas vem daqueles Que no dia a dia Por vezes Lá na igreja Aquele casal Em silêncio Que reza com devoção Que está junto Construindo comunhão É de fato Aquilo que o senhor Espera que vocês Sejam no futuro Ouçam eles Se eles não falarem Peçam ajuda Talvez Esta Moção De Deus Para que você Nesse momento Que está passando Por essa dificuldade Peçam uma ajuda Para quem tem mais experiência Ou mesmo O seu paroco Não é Marque um horário Abra o seu coração Talvez esteja Faltando pouco Para que essa farinha Da vida Que é você Sua esposa Que é você Seu esposo De fato Se reencontrem Na graça Do Espírito E tornem-se Verdadeiros Sacramentos Do Senhor São José O senhor que também Entende disso Em toda a sua Abnegação Em toda a sua vida Que perfaz Também Uma Eucaristia Possa nos ajudar Nessa dificuldade Especialmente No nosso casamento Que acontece no dia a dia Vamos rezar mais um pouco Oração a São José Amado Pai São José Acudindo-nos em nossas tribulações E tendo implorado o auxílio De vossa Santíssima Esposa Cheio de confiança Solicitamos também o vosso cuidado Por esse laço sagrado De amor Que vos uniu A Virgem Imaculada Mãe de Deus E pela ternura paternal Que tivestes ao menino Jesus Ardentemente Nos suplicamos Que lanceis um olhar favorável Sobre os filhos Que Jesus Cristo Conquistou com o seu sangue E nos ajude Em nossas necessidades Com o vosso auxílio Com o vosso auxílio poder Protegei Engraçado do menino Jesus Amparai a cada um de nós Amparai a cada um de nós Amparai a cada um de nós Eu tento muito Eu tento muito conseguir um estágio E eu sempre fazia as provas Mandava currículos E eu ficava numa colocação boa Era chamada Mas aí ia acontecer alguma coisa Eu não estava no período Que eu precisava estar ainda Ou eu chegava na entrevista final E não era escolhida E isso me deixava muito triste Em alguns momentos Muito desesperada mesmo Porque é importante Que eu pratique o que eu estou aprendendo Na faculdade Mas eu sempre permaneci em oração Pedindo a Deus muito essa graça E não acontecia Até que a minha mãe Ela assiste a missa Na Rede Vida Todo dia, à noite E o Padre Márcio Ele falou sobre a novena a São José E ela me disse Para eu tentar Para eu fazer a novena Para conseguir essa graça E eu não conhecia muito São José Eu não tinha muita intimidade com ele E fui fazer a novena E desde o início Eu senti muita tranquilidade No meu coração A oração a São José É muito forte Que ninguém possa dizer Que nós nos invocamos em vão E isso me deu muita paz no coração Me deu a certeza De que ia dar tudo certo E aí eu fiz o primeiro ciclo Então eu continuei rezando Fazendo a novena E estudando e tentando Todas as oportunidades que apareciam Até que um dia Eu estava estudando E um escritório me ligou Para eu fazer uma entrevista Naquele mesmo dia Então eu fui E já na entrevista O advogado Deu muito a entender Que ele tinha gostado de mim E que ele ia me escolher E aí no mesmo dia À noite Ele me mandou mensagem Falando que eu tinha sido escolhida E que eu já começaria No dia seguinte No dia seguinte eu já comecei E São José Tem parte muito forte nisso Sou muito grata À intercessão dele Muito certa De que a intercessão dele Foi essencial Para que eu conseguisse Essa graça de Deus E eu agradeço muito também À Rede Vida Por ter me apresentado De forma tão diária A devoção a São José Benção do dia Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Senhor hoje nós rezamos Por todas as famílias Especialmente nesse segundo dia Do nosso ciclo novenário Quando eu aqui ajoelhado Implorando a tua benção Peço por cada um e cada uma Que nos assiste agora Que nos ouve pelo podcast Que nos vê pelo Youtube Pelo Facebook Enfim Onde e quando eles estiverem Em qualquer momento Da vossa existência Eu quero que A tua graça possa Como o Senhor prometeu Perfazer a vida Especialmente dos casais Que agora em crise Ao ouvir O que Esta reflexão Esta reflexão Nos proporcionou Queiram ser novamente Como já foram Farinha na massa Eu sei que muitas pessoas Já dizem Mas eu já fiz isso Eu já me abneguei Por que não fazer mais uma vez Se pelo menos um Estão comigo agora Estão comigo agora nos seus lares Estão fazendo essa experiência Dizendo Padre Sou só eu Sou só eu Que me abnego Sou só eu Que me torno Me deixo moer Para que este casamento E o Senhor diz Se esforço um pouco mais Para que este teu gesto Silencioso Amoroso Mantenha Este corpo vivo Que é o matrimônio De vocês Senhor Então Neste momento De graça Em que nós nos encontramos Diante Do teu Precioso Corpo Eu quero te adorar Eu quero te bendizer Por aqueles que estão Desanimados Agora também E por aqueles Que muitas vezes Sofrendo as tentações Do mundo Estão Absolutamente Desligados Dos seus compromissos Matrimoniais Que o teu Espírito Dê a consciência Necessária Agora Para que cada um Possa assumir Ainda hoje Um tempo novo Se está fora de casa Chegar em casa De modo diferente Se está em casa Agir de modo diferente Para que o outro Perceba E mantê-los Senhor Com a graça Com a graça Do teu Espírito Com a eficácia Que ele promove Em cada um de nós Mantê-los firmes Para que a vitória Sejam Que todos sejam um Que todos Celebrem um só corpo Que todos Vivam esse sacramento Que a tua igreja Nos dá E agora Senhor Diante desta água Eu peço Que unidos em matrimônio Cada um um dia ainda Foi batizado E que vivendo Essa experiência Batismal Diante desta água Esta batalha De sermos Uma só carne E com isso Abençoarmos Nossas famílias São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades E ciladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe Da milícia celeste Pelo poder divino Precipitai No inferno A Satanás E a todos Os espíritos Malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas Amém Convite Neste segundo dia Do nosso ciclo Novenário Aquele convite Que eu te fiz ontem A gente viveu Consagramos A nossa família Refletimos A palavra E olha A gente reflete A palavra Não querendo Minorar O seu peso Mas Com toda a caridade Como diz Nosso querido Papa Emérito Bento XVI Viver Essa caridade Na verdade E proclamar A verdade Também Com caridade Você aí de casa Pode nos ajudar Nessa missão Que não é fácil não Honrar os nossos compromissos Sermos fiéis A tudo aquilo Que o Senhor Impõe a cada um de nós E aquele grande pedido Do Papa Francisco De fazer Dessa devoção Uma grande devoção Para a igreja Porque São José Foi colocado No ano de São José No seu devido lugar Depois de Nossa Senhora Ali ó A principal devoção Da nossa igreja Ligue pra nós Nos ajude A fazer esta missão Se torne um filho E filha de São José 0-OPERADORA-11-4200-8080 0-OPERADORA-11-4200-8080 Ou o nosso WhatsApp exclusivo Que também é a nossa chave Pix Pra você E quer fazer uma doação espontânea De qualquer valor É muito importante Anote aí o nosso WhatsApp 11-9-1300-9065 11-9-1300-9065 E eu te espero amanhã Na certeza Que o coração de Deus Está aberto Pela intercessão de São José A cada um de nós E eu vou rezar amanhã De modo muito especial Por aqueles que estão Sem trabalho E pelo mundo do trabalho É muito importante Porque o trabalho É um dom de Deus Até amanhã E ninguém possa jamais dizer Que nos invocamos em vão São José, rogai por nós Que recorremos a vós São José, rogai por nós Que recorremos a vós São José, rogai por nós